DJ Marlon Ramos, Curitiba, Paraná Marlon Ramos Marlon Ramos Puta hara, Puta Mexica Puta hara, Puta Mexica Puta hara, Puta Mexica Puta Mexica Puta hara, Puta Mexica Difiera, Puta Hara Marlon Ramos Tanto nada só silicone na rabo Não queima do México, México linda, gris Rita Alfa do Mandela, com o nome do homem que te patrocina Ele que banca a sua vez, é menino e tu desce com a checa na ponta da pica Fica, 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 na ponta da pica Fica, 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 na ponta da pica Eu tenho cofa nessa porra e nós só tem as puta rara que rala o joelho pra me chupar E o bico tá tão chagado, ela monta por cima ser calcinha Senta na pica de mini saia 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 Ele que banca a sobriza, menina e tu desce Que eu chego na ponta da 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 DJ Marlon Ramos